Opa! Vamos falar que está bom para cá. Vais a ver as coisas agora ou não está? Estou. Estou agora para ver o que está gravado? Estou aqui. Está aqui 9.50 segundos. Está gravado. Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Eu vou carregando! Vamos! Vamos! E aí... Vai estar aí no teu vídeo? Dá-te no W, dá-te no teu vídeo? Dá-me, dá-te no teu vídeo?